E esse susto, cara, porque se eu tomei susto porque eu conhecia e fui mais próximo dele, claro que eu tava mais afastado, mas vocês não conviviam também muito? Era só pra gravar? Como eu disse, é isso. Ou era tipo, e aí, como você tá toda hora? Não era trocar? Não, jamais, e não falo isso pra tentar me afastar agora que é conveniente me afastar. Não, o PC sempre foi meu amigo ao longo dos anos, dos mais próximos da internet. Mas ainda assim, eu moro em Jundiaí, ele mora na Higienópolis, e a gente se tromba em dias de gravação, eventos, e eventualmente rolê, assim, ó, vai ter um Rock in Rio, vai ter um não sei o quê. Mas era um cara com quem eu trocava muita ideia, sem dúvida. E foi um choque foda, o termo que você usou é esse, foi um choque, mano. É traumático lembrar do momento. Eu lembro exatamente onde eu tava em pé na minha sala, quando eu abri o Twitter. Foi à noite, foi à noite, não foi? Foi no meio da tarde, à noite o bicho tava explodindo. É, eu descobri à noite. Caralho, o que é isso? Foi no meio da tarde, eu tava em pé na minha sala, quando eu vi PC Siqueira no Stringing Topics do Twitter, eu comecei a ler, e aí começou a descer um frio na minha espinha de ver o que tava acontecendo. É aquela sensação, tipo, caralho, o que que é, né? É, e eu chamando minha mina na hora, falei, tá, Miris, olha isso. E aí, eu lembro exatamente, assim, foi como se o mundo estivesse desmoronando. Eu acho que, talvez eu tenha dito isso em outra oportunidade, não lembro onde, mas foi algum vídeo do Novo Ilha, sei lá. Ah... Se ele tivesse morrido, seria mais traumático. Sim. Mas fora isso... Ah, é a coisa menos traumática sensacional. Sem ser a morte. Isso. A coisa menos traumática sensacional, notícia que ele morreu, foi isso. Porque na hora eu sabia que a carreira dele morreu... Hã? Acidente de carro e não morreu, seria menos traumático. Seria menos. Seria menos, porque ali naquela hora, conhecendo a internet do jeito que tava... Ah, você já fez todo o... Eu fiz a novela. A novela já. Eu montei, assim, em cinco minutos eu tinha processado e falei, mano, acabou o canal, acabou a carreira dele. Talvez ele se mate. Talvez... Isso foi um medo foda. Eu falei assim, alguém tem que fazer... Eu não era próximo de... Alguém tem que ligar, tem que ir pra lá. Nessa noite eu troquei ideia com ele, inclusive, e tal. Tipo, mano, calma. Porque pra ele... Assim, ele também. Ele não se ligou na hora da gravidade? Então, eu fui conseguir conversar com ele pela primeira vez no dia do... Aconteceu, vamos dizer, quatro da tarde. Aí o mundo acabou. E aí onze e meia da noite, meia-noite, eu troquei uns áudios de zap e tal. Mano, como é que tá aí, não sei o que, babá. Antes, porque a galera tem que entender, né? Quando isso acontece com alguma coisa... Alguém próximo de você, você sabe e quer que a lei seja aplicada. Ninguém tá falando que o humano tem que sair livre se ele tá devendo pra justiça. Mas quando é círculo social, você tem que cuidar dos outras coisas, né? É claro. Por exemplo, ele. Porra, é um cara que... A gente sabe que ele dava com questões de saúde mental. Então, vamos dar uma atenção. Vamos ver o que acontece. Eu tenho um canal com ele. Eu tenho que estar envolvido nessa hora. Então, não tem essa de... É, mas aí o cara pedofilia, não sei o que, você não... Não, pera, truta. Eu vou ficar bravo daqui uma semana. Agora eu tenho que lidar com um albaque. Tentar fazer o pessoal entender. Eu não tô na sua pele, mas vamos tentar fazer o pessoal... Imagina um primo seu que você não... Que é um primo que você gosta, mas não é um primo... Não é ser bom, vai. Seu primo, você vai querer saber. E aí, o que tá rolando? É. O que aconteceu? Que fita é essa? Aí depois eu vou xingar ele de filho da puta. Vai tomar no cu. Mas na hora, você quer saber. Isso. O que tá acontecendo? Primeiro, você precisa de alguma coisa? Não é? É. E todo o ressentimento teve lá. Hoje, passados esses meses todos, mano, aconteceu em agosto, que foi quando deu meu piripaque. Ah, é? É. Foi em agosto isso? Não, não foi literal... Puta, não lembro. Foi antes, eu acho. Eu acho que foi antes, cara. Foi junho ou julho. É. Junho ou julho, sei lá. Então, assim, passados esses quantos? Nove, dez meses? Eu mantenho a minha opinião totalmente diplomática, assim... Não, não. Mas antes de você falar isso, eu só queria entender. Aí você mandou áudio pra ele. Deve ter falado também com o Rafinha. Caralho, o que tá acontecendo? Com certeza. O mundo desmoronou. Eu conversei com o diretor do Ilha, produção do Ilha, agente do PC, meu agente. Todo mundo. O mundo desmoronou nesse dia. Ele deu a versão dele logo, ou ele falou não, não sei o que tá acontecendo. Os acontecimentos desse dia são as partes que mais me entristecem até hoje, porque não foi... Eu não acho... Lógico, estando na pele de uma pessoa que tá passando por isso, são outros 500, mas eu não acho que foi bem lidado. A maneira como... Eu não sei, cara. Ah, da parte deles. Eu também acho que... Eu não acho que foi bem lidado. Um erro atrás do outro, é. É, então assim... Tanto pra ele tentar salvar a carreira, tanto com as partes envolvidas, porque tem criança envolvida no bagulho, então o negócio é sério. Então, na verdade, eu nem ia fugir desse trecho, só o que eu ia falar é que passado tudo isso, hoje, o que sobra é só esse lance de, mano, a justiça seja aplicada, seja gente perto de mim, seja meu pai, mano. Eu não vou pôr a mão no fogo por ninguém, tá ligado? Por uma coisa tão grave, não é? Roubou um relógio, é porra. Eu tenho muita dó de todo mundo que foi envolvido, principalmente menor de idade, o caralho, etc, etc, etc. Mas, passados esses meses todos, raiva da situação eu não tenho, porque eu entendo que as punições estão sendo aplicadas, ainda que sejam outros tipos de punições, que o cara tá lá todo fudido, tá ligado? Acabou a carreira, fazendo cirurgia e tudo. Ninguém pode dizer que ele não sentiu nada. Ah, ele tá aí. Não, cara, o cara não tá de boa, velho. Olha como ele tá. Eu tive que me afastar, acho que todo mundo ali, de alguma maneira, teve, porque era uma energia pesada demais, era coisa demais acontecendo. Eu sei que o Rafinha ainda deve ter trocado alguma mensagem nos últimos meses, mas eu, desde o acontecimento... Caralho, eu nem li, não tô nem caindo minha ficha agora, o tanto de tempo que faz já. Porque se foi junho e julho, nós estamos entrando em março. É? São nove meses. Eu nunca mais falei com ele, nunca mais. Nunca mais troquei uma mensagem. Mas falou que não tem raiva, é simplesmente... Ah, mano, é isso, sabe? Eu entendo que ficou completamente inviável tentar resgatar qualquer coisa, porque a história toda é pesada demais e, realmente, sabe? Eu não sei até onde... O problema é esse. Por não ter conversado e não saber, até porque fui pego totalmente de surpresa, é uma coisa que, por mais íntimo que você seja do seu amigo, você não conversa no almoço sobre seus hábitos do Pornhub, sabe? Eu não sei. Todos os meus outros melhores amigos, eu não sei o que o Castanhari busca no Next Videos. Eu não sei o que o Alego... É, tá ligado? Eu acho que sabe.